Música Nesta quinta-feira os parlamentares discutiram o projeto que cria o programa estadual de promoção dos direitos da mulher na atenção integral à saúde da gestante, parturiente e puérpera. A proposta assegura o direito ao planejamento do parto e a humanização durante o período da gestação e puerpério. O programa determina ainda a realização de exames e consultas médicas para acompanhar a saúde da mulher e do bebê, além de medidas que protejam as mães de violência obstétrica. A proposta é assinada por deputadas e deputados da CPI que investigou os óbitos de recém-nascidos no Hospital da Mulher de Cabo Frio. A proposta recebeu 104 emendas e retorna para análise das comissões. É um programa que tem desde a fixação de cartazes onde essa mulher pode entender o que é violência obstétrica e poder identificar caso sofra um processo de violência obstétrica e esse também saber quais são as iniciativas que ela pode ter diante de denúncias de violência obstétrica. Enfim, é um programa em que a gente consolidou a partir da CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio, onde tinham bebês morrendo, então numa situação completamente absurda de violência obstétrica, as mães desses bebês. E até hoje a gente não teve ali uma repreensão, digamos assim, do Estado com relação a essas práticas. O governo do Rio pode ser autorizado a criar um serviço de atendimento móvel veterinário, o SAMUV-RJ. O serviço deve funcionar 24 horas em urgências e emergências, atendendo animais domésticos, exóticos e silvestres. Devem ser atendidos pelas unidades móveis os animais doentes ou que correm risco de morte, animais acidentados, feridos ou em sofrimento, e aqueles que coloquem o trânsito de veículos e pessoas em risco por estarem soltos em via pública. A equipe profissional do SAMUV deve ser composta por um médico veterinário, um assistente e um motorista. O projeto do ex-deputado Paulo Ramos foi aprovado e segue para análise do governador. O Rio pode ter um programa de fomento e desenvolvimento das áreas produtoras de petróleo e gás, o PROPETRO. A medida é proposta pelos parlamentares que integraram a CPI da Alerj, que investigou a queda da arrecadação de royalties e participações especiais no Rio. O programa prevê troca de informações jurídicas e fiscais para ampliação da arrecadação, capacitação para servidores públicos, com o objetivo de melhorar a fiscalização das atividades de empresas exploradoras de petróleo e gás, e a concepção de uma política estadual de atração de investimentos. O texto foi aprovado e segue para a sanção ao veto do governador. Esse programa visa com que os municípios possam participar diretamente das políticas de desenvolvimento ligados à cadeia produtiva de óleo e gás. Mas visa também que os municípios possam exercer a sua função fiscalizadora em relação às repassas, junto com a Secretaria de Fazenda do Estado, mas desde que tenha funcionário público competente e estatutário, funcionário concursado. Os funcionários públicos estaduais que sejam pais ou responsáveis legais por crianças com deficiência podem ter o direito de tirar férias no mesmo período das férias escolares dos filhos. O projeto do deputado Rosenberg Reis recebeu uma emenda e volta a ser analisado nas comissões. O Rio pode ter uma campanha de conscientização e fomento da diálise peritonial. Esse tratamento é utilizado em pacientes renais crônicos e tem vantagens em relação à hemodiálise, com a possibilidade de ser feita em casa, dar maior sobrevida aos pacientes e ter um custo menor. O objetivo da proposta é divulgar esses benefícios e também as clínicas convenhadas nos municípios que estão aptas a oferecer o tratamento. O projeto dos deputados Renato Zaca e Marta Rocha foi aprovado e retorna ao plenário para a segunda discussão. E a deputada Alana Passos quer alterar a lei que reconhece o paintball e o airsoft como prática esportiva. A parlamentar propõe incluir no texto a determinação de que o atleta, para transportar a arma, deve observar as normas previstas pelo Comando Logístico do Exército. A proposta foi aprovada em primeira discussão e retorna à pauta para a segunda votação.